Aqui, é um momento histórico da Secretaria de Cultura. Eu estou falando aqui em nome do arquivo Amabá, que é um projeto de iniciativa popular. Uma pessoa chamada André Felipe, chegou na empresa e disse, não dá para que me enxame as imagens VHS do teu acerto que eu colocava no meu portal? Tá, tudo bem, eu peguei todo o meu arquivo e dei para ele. Esse arquivo hoje, ele tem mais de um milhão de visualizações. Hoje, ele não ganha nenhum centavo para fazer esse trabalho, um trabalho voluntário. Vendo o trabalho que o museu, o Ibram, faz, que é a Semana dos Museus, e eu participo já, já participei três vezes, a convite exclusiva da Carla, que é ela que faz o agradecimento. O Amabá tem uma quantidade de imagens muito grande no Correio Aéreo Nacional, que é o campo, e as imagens da década de 40, quando o território foi convertido, aliás, o Pará desmembrou o Amabá para filhar território. E nessa época, o Amabá vai completar esse ano em 80 anos. Então, tem muita imagem no Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, sobre o Amabá. E é bom se fazer um resgate. E nós temos o Museu da Imagem do Som, no Amabá, que está desativado. A gente não tem visto muito ele operando. Então, é uma instituição que precisa ser revitalizada. Esse trabalho que o Ibram faz, a Semana dos Museus, e isso acontece em todo o Brasil, é uma oportunidade em que você coloca a comunidade em parceria com a instituição pública. E é uma coisa fantástica. Porque aqui no Amabá, quando é feita a Semana dos Museus, há uma interação muito grande que visita às instituições que são credenciadas. E esse encontro que está tendo aqui é um revitalizar desse momento da história, da arte e da cultura. E parabenizar, Fernando, a tua presença aqui. Ela é fundamental. Aqui os atores do processo. Temos aí o professor Humberto, que é do Museu da Imagem do Fábio. Temos o arqueólogo daqui. Temos o professor Vasconcelos também, que trabalha com a arquitetura da cidade. A Clícia tem um trabalho nesse campo, que é as fronteiras, você trabalha muito esse trabalho. E ela tem um memorial também musical. Ela faz um registro dessa aproximação brasileira-francesa. Então, a imagem, que é o que nos faz ser reconhecidos no mundo, ela se transforma em real através do museu. Então, eu queria saber como fazer o arquivo Amabá receber um tipo de recurso para melhorar a qualidade do material e fazer uma sistematização mais na básica holográfica, como acontece dentro de uma metodologia mais avançada, para que a gente tenha acesso a maior audiência. Esse é o aspecto que eu estou falando. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E cada ator que está aqui no processo tem que trazer uma contribuição fantástica para que o Amabá se destaque nas palavras da Fernanda, que ela falou que o Amabá tem um maior número de participantes. Então, a senhora vai levar daqui para o Amabá também a maior demanda. Muito obrigado. Obrigado.